Ter a casa própria é o sonho de muita gente, um local para descansar, aonde ficar. Só que aqui em Goianira, esse sonho se tornou um pesadelo na vida de mais de mil famílias. Nós estamos aqui com algumas pessoas que caíram nessa trapaça, a gente pode dizer assim, a promessa de uma casa que nunca saiu do papel. Eu vou conversar aqui primeiro com a Dona Maria. Dona Maria, eu vou sentar aqui pertinho da senhora, porque a Dona Maria caiu nessa história, ela recebeu a promessa de um vereador aqui de Goianira que disse que em até um ano ele entregaria uma casa para a senhora, é isso? Isso, é isso aí, que ele me entregaria a casa, porque eu preciso da minha filha aqui, porque eu estou doente, preciso fazer tratamento e não tem quem olha as coisas para mim e nem quem faz nada para mim. O vereador Júnior Carreiro, esse vereador que prometeu essa casa para a Dona Maria Cipriana, ele, assim como para ela, prometeu para muitas pessoas que sairia uma casa popular através desse documento que você vai ver aí agora, que é um documento com alguns requisitos, pré-requisitos básicos para concorrer a essa casa. Como que funcionaria? Todo mundo teria que pagar boletos, como esses aqui da Dona Maria, que já estão pagos, no valor de quase R$ 156,00. Isso daria um total de R$ 2.500,00, que a Dona Maria pagou tudo, né Dona Maria? A senhora pagou os R$ 2.500,00. R$ 2.500,00. Para ter a casa. Para ter a casa. E aí ele prometeu, o vereador Júnior Carreiro, de que essa casa seria entregue em um ano. O detalhe é que isso foi em 2013, ou seja, já se passaram três anos, essa casa nunca apareceu, o vereador não dá uma justificativa para quem comprou. Não dá satisfação para ninguém, viu? A gente vai lá, conversa com ele, ele disse assim, não, pode aguardar que vai sair rapidamente. E esse rapidamente não tem vencimento. Não sai. E a senhora fica na espera? E eu fico na espera aí, minha menina lá doidinha para vir, ligando e pelejando, mamãe, senhora vai para o médico, mamãe, vai fazer isso, até eu chegar aí para cuidar das coisas. E não tem como. Olha, assim como a Dona Maria, o Rogério vai levantar junto comigo agora, Rogério, porque tem a Daniela também, Dani, por favor. Você também caiu nessa história, pagou sonhando na casa própria e hoje está pagando aluguel. Hoje estou com aluguel, na época eu tinha só uma criança, né, agora inclusive estou com duas crianças, desempregada, recebendo apenas uma bolsa família e pagando aluguel. Tenho que fazer um biquinho aqui, outro ali. Qual que era a promessa desse vereador? Que assim que terminássemos de pagar esses boletos, né, da associação... Que dariam dois e quinhentos... Um e quinhentos e o máximo em um ano essas casas sairiam para a gente, né? E já se foram três. Três anos já. Já se passaram três anos. E vocês vão atrás do vereador, o que ele diz? Bom, ele sempre tem uma desculpa e fala assim, não, já está saindo, vai sair. E sai correndo, sem mais satisfação, sem dar um tempo determinado para a gente, falar assim, porque a gente quer uma data certa, se vai sair, então cadê essa data? Olha, assim como a dona Maria Daniela, tem mais gente aqui, ó. São algumas pessoas, pode chegar aqui, por favor? Vocês também caíram nessa história. A promessa da casa em um ano seria entregue, o sonho realizado, mas o sonho, na verdade, virou uma dor de cabeça, um pesadelo. É, na verdade foi. Eu tenho a minha mãe e dei mais uns primeiros que fez isso e até hoje não pegou nada. O dinheiro foi pago? Foi pago. As parcelinhas de R$ 158,38, é isso? E R$ 0,85, R$ 155,85 foram pagas? Todo mês pago. Não podia nem atrasar? Não, não deixava atrasar nem para ganhar a casa. E aí vocês continuam pagando aluguel? Continuam pagando aluguel. E o vereador? Cadê o vereador? O que ele fala? A gente vê ele na rua e só dá tchau. Dá tchau? Só. Vou embora com o dinheiro? Fui embora? Isso, exatamente. Situação complicada de quem mora em Goianira, até porque o senhor também está na mesma situação. Olha aqui, nós vamos mostrar aqui, são os boletos que foram pagos. O Rogério está mostrando aí a documentação. Está aqui também os boletos. Aqui é o termo de quitação, que prova justamente que a população, quem entrou nessa jogada, pagou, está aqui todos os boletos devidamente pagos. Só que até hoje, mesmo com o termo de quitação, o vereador Júnior Carreiro, que em 2013, havia prometido para a população que entregaria essas casas, até hoje, nada de entregar as casas para vocês. É, o meu problema aí, o dele, o que é o da casa? Aí o meu, é um cheque de reforma que ele fez, meu e da minha irmã. E nós nunca vimos esse dinheiro. E já foi pago. No mesmo esquema? No mesmo esquema. Então, aqui está uma quadrilha dentro de Goianira. Que esse negócio de cheque de reforma e negócio de casa. Está uma quadrilha, está uma vergonha para a população de Goianira. Ele chega, oferece? É, oferece, é irmãozinho para lá, irmãozinho para cá e bate nas cordas aí, a gente barulha a cabeça, pega os dados aí, tudinho, os documentação, pronto. Aí compra chacra, é casa boa, mora em condomínio e nós. Não, peraí, peraí. Você não tem onde morar, mas o vereador tem chacra? Ele está morando em condomínio e tem chacra, ele está fazendo casa dentro da chacra dele. Moradia. E é candidato hoje para vice-prefeito. É uma vergonha para a população de Goianira. E vocês ficam só vendo a vida? Há 45 anos em Goianira e eu estou com vergonha de Goianira já. Tanto gente corrupta que tem dentro de Goianira. Olha, tem mais gente aqui também que está com a mesma situação. A gente encontrou, são apenas alguns moradores. Olha só, está aqui toda a documentação também. Os boletos do senhor pagos também aqui. O termo de quitação dele também aqui pago. Rogério, deixa eu esticar aqui para o Rogério mostrar. Está aqui na minha mão. Termo de quitação do senhor também pago. Pago, pagamos todas, todas as parcelas que foi, foi todas elas pagam, certo? E agora, termo de quitação na mão, boletos pagos e a casa? Nunca, nunca saíram, nunca nem chamaram nós para ver nada. Formularam que era para sair no Jardim Planalto, lá disse que foi furado os poços do Eltesiano, lá não deu água, aí mudou, disse que era para fazer no Lago Azul. Até hoje nunca saiu nada, nada. O Júnior em carreira hoje corre de nós, não dá nem as caras. E esse era um sonho do senhor e da sua família? Realmente, era nosso sonho, sabe? E nada aconteceu. E quando vocês falam do dinheiro? Pois é, ele não fala nada. Ele falou que o dinheiro era para ser pego com 70% do valor, ainda parcelado. Um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não. De repente, a empresa ali fechou, o escritório, todo mundo sumiu, zalu. Nem pagou as prestações, o aluguel do rapaz lá não pagava. Sobre o dinheiro, esse vereador, Júnior Carreiro, já havia prometido para a dona Maria que devolveria. Mas não tudo, ou seja, a senhora ia sair no prejuízo. Ia sair no prejuízo. E fez uma reunião, eu reclamei para ele, falei, Júnior, você fez reunião e não me avisou, eu não fui para ver o lugar onde você vai fazer essas casas. Aí ele falou, não, tal dia tem uma reunião. Aí mandou o endereço do lugar da reunião para mim, eu me sacrifiquei, de a pé, fui, distância longe, chegou lá, a proposta dele foi essa. Nós não vamos fazer casa, nós vamos fazer um condomínio. Mas depois, cada um de vocês, para entrar dentro, para morar no condomínio, tem que pagar 40 mil reais. Olha, a situação da dona Maria é a mesma de mais de mil moradores aqui da cidade de Goianira, que pagaram 2.500 reais para ter direito a essa casa, que não foi entregue pelo vereador Júnior Carreiro, promessa feita em 2013, mas nunca cumprida. E aí, com os boletos todos quitados e também com o termo de quitação em mãos, os moradores já procuraram esse vereador várias vezes, que não dá uma justificativa para onde foi parar o dinheiro dessas pessoas. O que se sabe é, os documentos estão pagos, as casas não foram entregues e o vereador, que agora é candidato a vice-prefeito aqui de Goianira, simplesmente sumiu, sumiu da população que ele deve, porque para pedir voto nas ruas, o povo consegue ver o Júnior Carreiro aqui nas ruas de Goianira.